Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo mundo do meu tambor Sou um cidadão do mundo, sou cidadão vagabundo, sou Brasil e já não sou Porque é o Brasil que eu vejo agora, me diz se passar por fora, pois se pode no outro lado que eu tô Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo mundo do meu tambor Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo mundo do meu tambor Até o meu Rio de Janeiro tá galhando o desespero, já não tem pra onde ir O Cristo é o retorno e parado, a tua mente tá zangada, preparada pra sair, olha o que eu sou Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo mundo do meu tambor Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo mundo do meu tambor Hoje eu já em Paris, eu na Alemanha, minha artista é também quando penso no meu país Que é guiado pela gente estranha, como o que é de alguém desse, não dá pra ser feliz, olha o que eu sou Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo mundo do meu tambor Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo mundo do meu tambor Eu que vivi minha vida inteira com uma graça verdadeira de que um dia rodar Vejo vazio na geladeira da minha geladeira